Olá, o nosso fora de série sempre com assuntos relevantes e muito peculiares, com pessoas que têm histórias incríveis para nos dar dicas e reflexões. Hoje o nosso assunto é sobre adoção. Te apaixona, te atemoriza? Vamos falar com alguém que vive diariamente todo esse contexto de preocupação, de afeto, de desafios diários com adoção. O nome dela é Cristine Erig, uma mãe adotiva. Tudo bem, Cristine? Tudo bem. Cristine, qual é o grande desafio de adotar uma criança, um adolescente? Então, a minha história é de uma adoção tardia, né? Sempre foi o nosso desejo adotar, meu marido e eu. Já vem de criança a minha vontade da adoção. Quando eu brincava de boneca, eu já dizia, olha, essa aqui é minha filha adotiva, né? Então, veio de lá já. Então, eu, depois, quando eu fiquei adolescente, eu tive um problema hormonal, não pude ter filhos. E depois do meu casamento, meu marido sabia que nós íamos casar e que nós não iríamos ter filhos biológicos. Então, aí floresceu muito mais a vontade de adotar. E agora, se a gente queria uma criança, um bebê ou uma criança mais velha, isso foi aflorando com os anos. E aí, depois, eu tive um outro problema de saúde. E, graças a Deus, eu tive que fazer um tratamento hormonal e pude ter a oportunidade de ter filhos. Então, eu tive dois filhos biológicos, mas sempre a vontade de ter um adotivo estava junto, tanto comigo quanto com o meu esposo. Em 2011, nós tivemos o nosso último filho e começamos já, então, a caminhada para conhecer melhor o que é adotar uma criança, né? Porque eu acho que a gente sempre tem essa ideia, ah, eu vou adotar, mas a gente tem que ir um pouco para trás e ver como é que é o processo, como é essa uma criança adotiva, porque a gente não vai lá para buscar uma, desculpa a expressão, mas uma princesinha, né? São crianças que passaram por algum problema, por um problema social muito grave, né? Que não são como, no caso, foram tratados os nossos filhos. Então, nós temos que dar uma ênfase diferenciada, né? Eu, quatro meses depois de estar no cadastro, eu fiz uma busca ativa e abriu, então, uma menina em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Nós fomos até lá, ficamos dez dias, o juiz determinou dez dias, aí nós ficamos sabendo que a nossa filha, ela nunca tinha tomado banho, ela nunca tinha ido num vaso sanitário, ela, quando nós chegamos no hotel, ela não queria pisar no azulejo, porque ela dizia que era vidro e que ela ia cortar o pé, né? Olha só. Ela tinha um vocabulário de uma criança de três anos de idade, sendo que ela estava com sete anos e oito meses na ocasião, sem escolaridade nenhuma, não sabia ler, não sabia escrever. Olha só. Então, o nosso maior desafio, ela nunca tinha comido de garfo e faca em cima de uma mesa, né? Ela morava numa aldeia, então, de dois mil habitantes, onde não tinha, ela morava num abrigo de chão batido, essa é a nossa realidade. É que a realidade daqui, nossa, é uma, a realidade do Brasil é outra. A adoção também é uma doação, uma doação para aquela pessoa, ela ser melhor, né? Ela ter uma dignidade de vida melhor, né? Então, assim, hoje ela faz dois anos e meio que ela está conosco, ela ainda tem alguns problemas, ela ainda não sabe se limpar, quando ela vai ao banheiro, ela ainda não vê significado, né? Porque ela nunca fez isso, então, agora, por que que ela tem que fazer, né? Outras situações, ah, ela ama tomar banho, por quê? Porque ela gostou disso, né? Então, assim, outras situações, ela não vê necessidade de trocar a roupa dela, ela não vê a necessidade de ter mais do que um ou dois sapatos, porque ela nunca teve. Você tem que se doar muito, você tem que se colocar no lugar daquela criança, que ela não é uma, ela não tem a mesma criação do que os meus outros dois filhos, que desde que eles nasceram eu troquei a fralda, eu limpei. Ora, os nossos filhos biológicos têm muitos problemas, né? Muitos. E aí a gente também não sai por aí dizendo, o que que eu faço com essa criança, né? Pra quem que eu entrego? Não, eu tenho que dar conta porque é a minha responsabilidade. Então, essa noção, né, eu adotei, é pra vida ou pra morte, como se diz. Sim. É pra fazer com que dê certo, eu decido fazer dar certo essa ação, né? É, vale lembrar que essa criança, porque ela já foi rejeitada, ela já foi maltratada, ela já foi literalmente jogada fora, né, por um adulto. Então, ela também vai chegar e vai querer saber se você gosta realmente dela. E a relação da sua filha com seus filhos biológicos? Elas têm uma relação maravilhosa, por quê? Porque eles foram, ficaram esses dois anos, como eu falei, essa gestação de dois anos, eles acompanharam conosco, ai, quando é que vai vir a nossa irmã, né? Então, assim, é por isso que essa gestação, ela é de dois anos ali, ela é tão importante, né? Porque a família inteira vai entrando, a família inteira vai, a gente vai sentando, vai falando, não, olha, vai vir uma pessoa. Vai preparando, né? Ela não veio de mim, mas ela veio pra mim, né? Então, essa eu acho que é a forma de você tratar quando você tem filhos biológicos, né? Claro, eles ficam com ciúme, antes a mãe era só deles, agora a mãe também tem que ser dividida por uma pessoa estranha, uma criança estranha que mora na casa deles, né? Só que eu acho que aí vem muito do pai, de ele sentar com o filho biológico e comentar, eu te amo tanto quanto eu amo ela, né? Nós temos que conversar com ela como a gente conversa com vocês, né? As brigas, quando existem brigas, a gente tem que sentar e ver quem realmente fez a briga, porque muitas vezes não foi só o adotivo que fez, né? O biológico foi lá e instigou. O cuidado pra não beneficiar, né? Não beneficiar nem o biológico e nem o filho adotivo. É um quadro de quando uma criança é maior, então ela já sabe que o outro lado não vai vir, ela sabe que os pais biológicos não são boa coisa e que ela está tendo uma oportunidade de estar tendo novos pais, uma nova vida, ela não fica no ICI. Certo. É interessante lembrar quando a Cristine fala da adoção tardia, né? Sim. Que é o seu caso. É o meu caso. Quando é uma criança um pouquinho maior, porque hoje a maioria dos inscritos pra adoção, a busca é por bebês, né? Até dois, no máximo quatro anos, enfim. E aí é claro que demora um pouco mais, né? Sim. Então quando é uma adoção tardia, abre essa possibilidade de crianças maiores, é um pouco mais rápido, né? É mais rápido, sim, né? Mas eu vejo, eu não tiro a vontade, porque as pessoas olham e falam assim, ah, mas você já foi mãe biológica, você já teve um bebê, você já teve como trocar fralda, porque muitas vezes a mãe, ela tem esse sonho de trocar uma fralda, de andar de carrinho com a criança, né? Mas eu não tinha esse desejo, óbvio, né? Mas eu vejo a adoção tardia como a criança, ela tem muito mais paixão por você, sabe? Ela tem gratidão por ti, pela tua casa, pela oportunidade que você tá dando pra ela. E muitas vezes ainda tem aquele preconceito, ah, e até sete anos forma a índole da criança, Então uma criança acima de sete anos vai me dar trabalho, vai me dar problema. Gente, é bem o contrário, essa criança, quando ela tá lá no abrigo, ela tá, a emoção dela tá tão recolhida que a minha filha, ela não sabia se limpar. Então ela, assim, ela literalmente, ela veio um bebê de sete anos e oito meses, né? Então a gente vê essas crianças regredindo, porque elas também queriam ser passadas como um bebê, né? Então eu vejo muito o preconceito da adoção tardia. E eu acho que as pessoas, elas precisam ver que a adoção tardia, ela não é isso, né? Ela pode te dar muito mais gratidão. A criança pode ser muito mais grata a você por você ter dado essa oportunidade. E ela sabe que pra trás, ela não vai querer procurar. E você passou, aí por esses dias, numa situação desesperadora em relação à sua filha, né? Bem desesperadora. A minha filha é muito ingênua, ela tem uma ingenuidade de uma criança de cinco anos, aproximadamente. A amiguinha, na sexta-feira, chegou e disse Ah, sabe que eu também moro agora perto da escola? Né? Ela, é? Então, você quer ir lá ver minha casa onde eu moro? E ela saiu pelo portão da frente, onde ela deveria ter saído pelo portão de trás com os dois outros irmãos dela. E ela foi feliz e contente até na casa da amiga. E aí, quando ela chegou lá, a amiga mostrou a casa e ela disse Ah, então tá, tchau, até segunda. Ela desce a rua e quando ela se depara novamente com a rua principal, ela não sabe se ela vai pra direita ou se ela vai pra esquerda. Ai, olha só. E ela se perdeu, né? E ela começou a andar e ela desceu, em vez de subir o morro lá, que é uma estrada com morro, ela desceu e aí ela olhou pros lugares e começou Ah, mas aqui eu conheço. Ah, mas aqui eu conheço. Então, eu tô no lugar certo. E assim, ela foi andando, andando, andando e acabou chegando ao shopping lá em Blumenau, né? A aflição foi muito grande. Ela não ficou tão nervosa assim porque, na verdade, ela não tem celular, ela não tem acesso à internet, né? Até pelo... Não é um atraso. Uma imaturidade, né? Uma imaturidade, isso mesmo. A gente não forneceu pra ela ainda. E aí, ela sentou no shopping e falou A minha mãe vai vir aqui me buscar, né? Por quê? Porque é um local que a gente vai, né? Jamais imaginei porque isso são praticamente 10 quilômetros da minha casa, né? E ela... Quando nós buscamos ela, foi sete horas de agonia. A polícia, eu agradeço imensamente. A polícia que não exaltou em procurar, né? A comunidade inteira, Blumenau, Gaspar, teve gente de Goiânia, né? Foram 10 mil compartilhamentos. Eu tive 1.348 ligações em sete horas no meu celular, né? Então... E todo mundo dando muita força, muito apoio, né? E ela estava no shopping e lendo o livro de ciências, como se nada estivesse acontecendo. Não, eu tô bem. Ela não falou com ninguém. O meu marido, quando pegou ela, porque foi ele e o tenente que acharam, ele disse Mas, minha filha, por que tu não me ligou? Ah, é, né? Podia ligar. Então, assim, o tamanho da inocência da criança, né? E aí, ele falou, mas por que tu não conversasse com alguém? Mas a mãe disse que não pode conversar com ninguém, né? Então, realmente, ela seguiu a regra que eu falei, que não era pra ela conversar com ninguém, mas ela seguiu tão a regra, tão a risca, que ela ficou sete horas perdida por ela ter medo de conversar com alguém. Restava alguma dúvida se a gente amava ela, não resta mais, né? Nossa, a gente vai ao mundo de fundos por ela. Sim. E ela por nós, tá? Cristina, o que você tem a dizer com alguém que nos assiste e que tem o desejo da adoção? Que vá procurar, que converse com outras mães adotivas, né? Que procure os grupos de apoio à adoção, que são essenciais pra que você consiga construir na sua cabeça o que você realmente deseja, né? Que consiga também tirar essas amarras de só achar que sua bebê vale a pena, né? E se desafiar. Eu acho que se você tem esse amor no coração e esse respeito pelo ser humano, né? Isso já é meio caminho andado. Então, tá aí a dica de buscar informações precisas nos lugares que te darão conhecimento específico sobre isso, pra te preparar, né? Preparar. Te preparar pra ter uma ação como essa. Porque quando você decide, de fato, está sabendo o que está fazendo e adotar uma criança é uma responsabilidade incrível, mas com certeza é um ato maravilhoso, lindo e de muito afeto. Eu sou Silvânia Santos, do Fora de Série. Obrigada, Cristine. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer conversar contigo. Obrigada. Seja Fora de Série, você também.